O caso do Vargas, do Getúlio Vargas, não foi um suicídio propriamente dito, não foi um ato meramente individual, não é porque ele estava triste, desesperado, frustrado com a vida e de repente resolveu por cabo dela, não. O suicídio de Vargas foi um ato político, foi o último gesto do estadista. O estadista que se lança nacionalmente com uma revolução, a de 30, e desaparece do plano físico com uma autoimolação, com um alto martírio, porque naquele momento o presidente Getúlio Vargas havia sido derrotado. Ele estava encurralado com um conjunto de forças que não o queriam mais na presidência. E entre essas forças atuaram forças de todos os tipos, forças econômicas, forças externas, mas a força decisiva para levar a essa situação limite foram as Forças Armadas. Os militares foram responsáveis por levar a essa situação de impasse. E aí temos que remeter a toda a história das Forças Armadas e o papel que Getúlio Vargas representou nelas. As Forças Armadas levaram Getúlio Vargas ao poder e depois o tiraram de lá. Porque o objetivo das Forças Armadas era elas exercerem o poder.